O sol apareceu no Rio Grande do Sul nesta terça, mas ainda teremos vários pontos de nebulosidade. Maior registro de nuvens serão vistos na metade norte gaúcha, onde há chance até de chuva isolada e passageira. Na metade sul, sobre ar mais frio e seco, o tempo estará aberto. O dia começou com temperaturas baixas para esta época do ano. À tarde, entretanto, teremos temperaturas agradáveis em praticamente todo o estado. Mínimas em Porto Alegre, 18 graus, Pelotas, 15 graus, Santiago, 14 graus, Santa Maria, 15 graus, Capão da Canoa, 17 graus. As máximas hoje em Porto Alegre chegam aos 25, Pelotas, 24 graus, Santiago, 22 graus, Santa Maria, 23 graus e Capão da Canoa, 22 graus. Agora vamos dar uma olhada em outras cidades. Canoas teve mínima de 18 e máxima de 26 graus, Torres mínima de 16 e máxima 24 graus, São José do Norte mínima de 16 e máxima 24 graus e Dom Pedrito mínima de 13 e máxima 23 graus. Amanhã, o sol estará presente nas regiões noroeste, fronteira oeste, parte do norte e também na Costa Doce. Já a região metropolitana, litoral e extremo sul irão registrar tempo encoberto. Amanhã, a Canoas terá mínima de 16 e máxima 27 graus, Torres mínima de 15 e máxima 23 graus, São José do Norte mínima de 16 e máxima 23 graus e Dom Pedrito mínima de 13 e máxima 24 graus. E a dragagem das hidrovias do estado já começou. O assunto ganhou maior repercussão após o encalhe recente de...